E aí E aí e fala deve dar com alguém play m2 aqui fala é o moleque mano você sabe que eu gosto de fazer o react você sabe que eu gosto de trazer sempre o vídeo aqui de alguém da gangue mercenário que fez ou algo do tipo e dessa vez eu não tô trazendo um vídeo muito especial para o TJ e para gente da gangue mercenário para mim também que sou amigo do cara que é da placa de 1 milhão como eu não assisti o vídeo dele eu queria muito ver eu vou gravar aqui beleza eu vou assistir e vou fazer o react vocês vão ver minha reação beleza eu tenho quase certeza que tipo assim como é um vídeo especial de 1 milhão entendeu ele vai dar aviso vai falar sobre o setup dele coisas que eu quero ver que eu gosto que ele me fala que ele compra e tal não sei o que eu queria muito ver né e também tem uma parada muito foda que tipo assim eu acho que deve contar algumas coisas da vida dele entendeu enfim eu acho que vai contar algumas paradas bem interessantes que eu acho que é importante para quem é inscrito para quem é fã do cara e até mesmo para mim entendeu que é bom a gente ficar sabendo essas coisas entendeu coisas por trás dos bastidores que a gente não fica sabendo assim né porque a gente não vê a batalha que o cara tem diariamente para tá botando os vídeos para tá aqui produzindo enfim é um vídeo bem importante interessante é bom que você assistir até o final o link original dele tá aqui embaixo na descrição então se você por acaso ainda não viu vai lá no canal dele se inscreve deixa o like beleza e a nós estamos juntos sem mais enrolação galera vamos ver onde é que eu quero ver aqui ele falou que eu compro uma câmera nova para gravar eu quero eu quero ver tudo aqui mano vamos lá 3 2 1 e play fala aí galera tudo certo TJ na área hoje galera estamos aqui mano para trazer deixa eu fechar aqui porque tá muito barulho mano a venda ali embaixo ali velho faz muito barulho é o seguinte mano eu tô aqui eu tô aqui para trazer um vlogzão para vocês mano especial aí né velho para poder fazer um box da placa para vocês beleza a placa de um milhão a tão esperada a placa de um milhão aí galera eu quero agradecer todo mundo que acreditou em mim entendeu ela na cabeça do TJ no rio do meu trabalho eu tive gente teve pessoas próximas que riram de mim mano que falaram que é besteira é besteira e tal só que é um trabalho como outro qualquer olha só como é difícil mano olha só o TJ entendeu TJ tá falando que tipo ele sofreu um pouco entendeu porque pessoas próximas dele amigos pessoas próximas da família ou amigos sei lá bem próximo dele riam dele quando ele falava que queria seguir essa carreira que eu queria focar nisso e mano é uma parada muito foda isso entendeu uma parada muito difícil que assim vocês que estão assistindo vocês não tem noção de quanto que isso é difícil tanto quanto que isso é complicado com o TJ aconteceu comigo aconteceu acontece com ele também deve acontecer com o rd deve acontecer com o ar deve acontecer com todo mundo da gama cenário e não só da gama cenário mas todo mundo que trabalha hoje com isso com esse tipo de criação de conteúdo a gente sofre com isso as pessoas olham a nossa cara tipo porra cara fica jogando e porra ganha dinheiro com isso cara tipo assim é é um trabalho entendeu a gente tá aqui para entreter as pessoas entendeu enfim é eu acho um tanto quanto bizarro e arcaico as pessoas têm esse pensamento entendeu ainda hoje em dia onde pessoas fazem carreira com isso a gente tá fazendo a nossa carreira com isso e as pessoas simplesmente passam por cima entendeu falando que isso é besteira que não sei o que enfim é arcaico infantil idiota entendeu é bizarro isso cara eu eu pessoas assim eu me afasto completamente entendeu se eu falo alguma coisa do tipo a pessoa já me olha estranho já ri assim na minha cara eu simplesmente eu pra mim eu deleto essa pessoa da minha vida entendeu porque é uma pessoa que não vai me levar a lugar nenhum e a nada entendeu enfim vamos continuar mano é beleza um trabalho que você vai trabalhar no escritório ou em qualquer outro lugar você vai fazer o seguinte você vai acordar de manhã beleza vai pegar e vai pro seu escritório ou escritório que você trabalha vai sentar lá vai ligar o computador vai trabalhar o dia inteiro beleza vai desligar o computador e vai vir embora pra casa esse trabalho a única coisa que diferencia é que o escritório é em casa então essa é a única coisa que diferencia mas é um trabalho como outro qualquer beleza então eu acordo cedo galera eu acordo seis e meia da manhã eu e a gangue mercenária inteira a gente tem muito compromisso entendeu a gente tem um compromisso a gente não faz tudo assim do de uma hora para outra do nada vamos tá na vontade de gravar tá com vontade de gravar então vamos gravar vamos gravar então não acorda cedo seis e meia da manhã a gente vai lá a gente grava mano acabam as meia-dia e pouco aí depois vem os conteúdos sozinho meio-dia e pouco acabou a gente já vai gravar sozinho entendeu ó vou gravar meus gameplay que eu gravo sozinho e aí daí a gente fica até cinco e meia da tarde mais ou menos e depois das cinco e meia mano a gente vai editar vai ver já tá de noite a gente trabalha mais do que essas pessoas que trabalham em escritórios ou qualquer outra coisa essas pessoas que estavam rindo antes a gente trabalha mais do que eles beleza e é o seguinte o youtube é uma coisa muito difícil mano uma coisa que você demora muito para ser reconhecido entendeu então você que sonha em ter um canal no youtube ou uma coisa que eu falo mano é para você ir tentando vai tentando vai postando os vídeos que uma hora você vai acertar seu conteúdo não esqueça de pedir a deus para te ajudar também porque tudo que tem na minha vida hoje eu agradeço primeiramente a deus porque sem ele nada é possível então galera se você tem uma vontade beleza se você tem uma vontade de ter um canal no youtube pressão às vezes o pessoal vem pedir divulga meu canal não sei o que me ajuda não sei o que me ajuda isso me ajuda aquilo mano isso não vai adiantar em nada entendeu a gente divulgar você a gente compartilhar suas coisas não vai adiantar em nada entendeu então a melhor coisa que você tem a fazer é você criar o seu conteúdo original se você quer crescer se você quiser levar isso a sério entendeu você faz o conteúdo original faz uma coisa que ninguém fez antes entendeu em que as pessoas vão te procurar elas não vão vir por causa de outras elas vão te procurar vão gostar vão se inscrever e vão assistir mais e mais e aí você vai crescer no youtube entendeu e aí depois posteriormente a isso você vai ganhar dinheiro você vai ser uma pessoa bem sucedida mas antes você tem que ser uma pessoa original você tem que criar algo que atraem as pessoas assistir entendeu foi isso com o tj foi isso comigo com rd com alisson entendeu por mais que a gente esteja gravando junto e a gente falou a sério galera mas a gente produz os nossos conteúdos que vocês gostam de assistir entendeu hoje por exemplo se o canal tj quebrar ele coisar eu vou continuar se eu continuar com minha série as pessoas ainda vão assistir meu conteúdo entendeu por mais que vai cair pela metade vai mas ainda vão assistir entendeu entendeu é isso que eu quero falar para vocês entendeu enfim vamos lá continuar que eu tô me prolongando demais aqui mano vai tentando porque eu fiquei um ano galera um ano um ano postando vídeos entendeu só que eu não ganhava visualizações porque eu não tinha achado meu conteúdo ainda e eu não estava entendendo isso mano eu falava pô velho gravo as paradas por que que eu não ganho visualizações porque porque eu não tinha achado meu conteúdo e graças a Deus fui iluminado mano e achei meu conteúdo beleza que é o vida de jovem depois do vida de jovem minha vida mudou eu consegui muitos inscritos consegui muitas visualizações e daí para frente minha vida vem mudando graças a Deus e a vocês inscritos beleza que assiste o canal compartilha compartilhar e deixar o like é muito importante é isso por isso que eu peço nesse vídeo mano vamos estourar o like beleza clique na setinha no joinha aqui embaixo aqui ó e estoure o like mano compartilhe também para os amigos para os amigos que ainda não conhecem o TJ aqui beleza então compartilha aí que é muito importante e rapaziada é o seguinte mano eu fui tentando fui tentando fui tentando e finalmente achei o conteúdo do vida de jovem estourou no YouTube graças a Deus mano muita gente faz vida de jovem hoje muita gente até nem sabe que foi eu que criei essa série e faz o vida de jovem mesmo assim e é isso aí eu torço por vocês beleza tem uns que eu não torço não galera tem uns que eu não torço não porque são pessoas de má índole entendeu pessoas que tentam prejudicar outras para poder ganhar fama então essas pessoas eu quero que vai para casa do chapéu mesmo entendeu para não falar rasgada aqui com vocês eu quero que eles vão mas é isso aí rapaziada é o seguinte mano a plaquinha tá ali eu acabei de pegar se você não me segue no Instagram vai lá e siga beleza vai lá e siga porque eu já postei a foto lá entendeu então esses são os privilégios de me seguir no Instagram mano porque eu posso mais uma coisa não só das coisas que chega aqui ou como também episódio essas coisas assim então corre lá mano beleza corre lá no meu Instagram e me siga mano não esqueça de me seguir que é muito importante o TJ Gamer acabou só isso vai lá e me segue é o seguinte rapaziada eu tô aqui mano vou entrar no meu setupzão bolado tá aqui o setup bolado aqui é a minha área de trabalho mano tá um pouco bagunçado né mano mas fazer o quê e ali tá os negocinho bababá o lugarzinho da câmera da câmera não da placa vai ser aqui no cantinho já tá inspecialmente ali para ela e aí topzão velho ah mas outra propaganda TJ porque Luciano Huck veio para chegar ele tá de 100 mil que foi uma felicidade do caramba mano essa plaquinha aqui foi uma felicidade do caramba e tá aqui ó nomeção TJ Gamer beleza tá tudo certo aí e rapaziada é o seguinte aqui é onde eu trabalho onde eu acordo cedo faço tudo que vocês estão vendo é aqui beleza aqui é a área que a minha namorada tá trabalhando ela faz algumas coisas de arquitetura aqui também ela é arquiteta então ela usa esse computador que era meu no caso ela usa para poder baixar os programas dela essas paradas de arquitetura e aqui tá a placa tá galera então aqui é a área que ela trabalha edita os vídeos para mim também isso é muito importante ela me ajuda bastante e aqui a área que eu trabalho beleza rapaziada é o seguinte mano aqui ó coisa de arquiteto mano caraca eu sei bem como é isso é o seguinte rapaziada aqui está a placa mano aqui está a placa eu quero só tirar ela aqui porque é pesada pra caramba deixa eu vir aqui mano ó GG mano é o seguinte eu já abri as beiradinhas porque é muito complicado abrir essa caixa eu já abri e eu vou tirar aqui para vocês beleza vou tirar aqui para vocês ó já abri aqui ela tá aqui dentro boladona vou tirar já mostro para vocês pronto rapaziada pronto tá aqui ó aqui vem a cartinha do YouTube né tá tudo em inglês mano se vocês sabem lá em inglês é só dar um print aí na tela aí ó e ler beleza aqui eles estão dando parabéns e tal pela marca de 1 milhão de inscritos isso aqui então vai ficar aqui galera aqui é a placa mano olha meu Deus do céu velho meu Deus do céu mano caraca é muito muito emocionante isso velho isso é muito emocionante velho da moral mais velho caraca velho um milhão de inscritos rapaziada olha que coisa magnífica que é essa placa de 1 milhão caraca esses novos esses novos modelos de placa ficaram muito lindos velho TJ game boladão aqui tá a placa então mano a única coisa que eu tenho que falar para vocês mano é o seguinte se você tem um sonho de ter essa placa se você tem um sonho de ter essa placa o cara mano o YouTube devia mandar a placa nova né velho porque o caboclo ficar com a placa antiga com a placa nova entendeu fica estranho era você tive se te mandasse as placas novas pô mas o TJ vai vai ter uma outra plaquinha dessa tenho certeza um lugarzinho dela devido lugar aí ó se você tem um sonho de ter qualquer uma dessas duas placas mano porra atrás beleza peça a Deus mano trabalhe firme porque não é mole mega curioso apresenta a tecnologia da Intel Optane o trabalho de criar animações não é fácil assim você chegar e ter uma placa dessa conquistar esse tanto de inscritos hoje em dia é muito difícil mas tá aí galera corra atrás do seu sonho mano acredite que você você é capaz que você vai chegar lá mano você vai chegar lá beleza eu tive um pouco de descrença no começo pelo fato de não ganhar visualização mas quando eu achei o conteúdo mas olha o meu conteúdo eu vi que eu ia refalar uma parada eu acreditei no TJ desde o começo acreditei nesse cara só isso que eu vou falar e receber muitos inscritos muitas visualizações e tá aí mano tá aí boladona graças a Deus mano olha olha meu Deus do céu velho já pensou a de diamante aqui do lado já pensou mano a de diamante aqui de 10 milhões meu Deus do céu ai eu ia ser um cara completo então mano vamos trabalhar pesado para isso daí quem sabe um dia a gente chega ali com 10 milhões de inscritos isso aí eu não sei né mano isso aí eu não sei daí a gente eu não duvido de mais nada mano se eu cheguei aqui eu posso chegar a 10 milhões mano se eu cheguei até aqui eu posso muito bem chegar e é isso aí rapaziada é o seguinte mano é o seguinte é o seguinte é o seguinte é o seguinte é eu tô aqui mano e eu vou pegar um negócio aqui pra mostrar pra vocês que quem é das antigas vai lembrar beleza pronto rapaziada aquela placa de papel e olha só o que eu achei aqui ó quem é das antigas mano vai lembrar dessa plaquinha aqui essa plaquinha eu fiz um vídeo sobre ela tipo uma plaquinha muito simbólica isso aqui eu fiz de brincadeira beleza quando eu bati 2 mil inscritos como tá aqui ó 2 mil subscribes beleza quando eu bati 2 mil inscritos eu fiz essa plaquinha e fiz um vídeo beleza fiz um vídeo e foi muito legal e foi muito legal mano e eu falei que eu ia tirar ela lá da parede do meu quarto só quando eu chegasse na placa de 100 mil eu cheguei mano eu tirei ela de lá mas ela tá aqui eu tenho um carinho por essa placa um carinho diferente beleza porque ela me faz lembrar toda a luta que eu tive beleza então essa plaquinha vai continuar aqui eu tô pensando até em plastificar ela mano tô pensando em plastificar ela pra poder deixar ali junto com as placas entendeu porque ela também faz parte mano ela ela me dá uma nostalgia entendeu então é isso aí mano eu agradeço todo mundo mano que compartilha os vídeos que deixa o likezão bolado e se inscreve no canal calma aí calma aí se você viu essa mensagem comenta hashtag em plastificar deixa um like em plastificar a placa deixa o like beleza mano esse que é o easter egg faz parte mano ela ela me dá uma nostalgia entendeu então é isso aí mano eu agradeço todo mundo mano que compartilha os vídeos que deixa o likezão bolado e se inscreve no canal mano tem muita gente que assiste mas não é inscrito mano tem muita gente que assiste mas não é inscrito mas eu quero agradecer mesmo assim a galera que tá assistindo beleza não deixa de se inscrever mano vamos bater 2 milhões beleza falta muito mas vamos tentar bater ainda esse ano porque é muito importante e é isso aí rapaziada muito obrigado a todo mundo velho acredito nos seus sonhos se você quer ter um canal no youtube corra atrás mano beleza coisa de dois anos atrás meu sonho era conhecer mano os youtubers eu era fã de muito youtube entendeu o meu sonho era chegar perto deles e hoje em dia mano a gente a gente é um youtube assim entendeu a gente tem fãs assim então é muito importante galera é muito importante igual esse ano eu vou na bgs mano eu iniciei o canal por causa do ziel mano porque eu já falei isso em outros vídeos o ziel foi um cara que eu queria me inspirar nele entendeu eu queria fazer uns vídeos que nem ele e hoje mano eu já joguei com ziel entendeu hoje eu sou parceiro dele hoje eu converso com ele mano então mano tudo é possível galera tudo é possível é só a gente seguir em frente beleza só você colocar um foco e atrás beleza então é isso aí e falando em bgs mano bgs esse ano pode crer não esqueça da bgs galera não esqueça da bgs você vai na bgs comentem aqui embaixo mano me siga no instagram também porque eu vou tá lá e outra galera vai ter um meet and greet da gang mercenari estamos podendo estamos podendo vai ter um meet and greet mano da gang mercenari meet and greet pra quem não sabe é uma área de autógrafos uma área que a gente pode ficar um pouco mais perto de vocês que são fãs no caso é a gente vai tá lá beleza assinando, tirando foto, conversando com vocês, tirando as dúvidas de vocês então se você tem alguma dúvida se você quer me perguntar alguma coisa vai na bgs que lá vai ter o nosso meet and greet mano eu vou confirmar a data pra vocês lá no instagram então se você não me segue segue lá que vou tá fazendo vou tá fazendo a cobertura total do evento pode crer então é isso aí galera tamo junto eu adoro vocês mano muito obrigado por esse prêmio beleza é nóis galera e até a próxima quer montar mano enfim tá aqui mano finalizamos o episódio finalizamos o episódio finalizamos aqui o vídeo cara isso aqui é muito foda velho muito foda porque a gente de certa forma a gente vê como foi a vida do cara o quanto que ele sofreu para chegar até aqui e sofreu que eu diga assim o pessoal ficar com besteira os amigos e tal essas coisas e isso tipo assim é uma coisa que acontece infelizmente e mano vídeo top tj bacana gostei do setup beleza a placazinha ficou linda top demais sem comentários com essa placa parabéns entendeu você é um cara que eu admiro muito entendeu e mano é tudo merecido você é merecedor de tudo isso que tá acontecendo com você porque você é um cara que batalha você é um cara que lutou muito para chegar onde chegou entendeu e tipo assim mano eu sempre admiro o tj desde a primeira vez velho que eu vi o tj eu sempre admirei muito ele entendeu porque eu sabia eu via naquele cara um potencial entendeu e acreditei enfim e tá aí hoje estourado no youtube entendeu tá com o canal dele bombando entendeu enfim é um cara que tá ganhando entendeu hoje em dia ele já tá bem mas eu é um cara que eu tenho certeza galera eu tenho certeza o tj ele ainda vai mais longe entendeu isso tudo ainda é o começo tj você ainda tem um futuro incrível pela frente entendeu mesmo com suas séries com suas gameplays com o seu jeito de ser entendeu o jeito tj ele é um cara carismático entendeu ele é um cara simples humilde ele é desse jeito entendeu vocês que não conhece mas eu tô gravando com ele direto de segunda a sexta de manhã e tudo de vez em quando a gente se conversa à tarde ou à noite entendeu o tj é isso entendeu ele é desse jeito entendeu ele é um cara simples humilde brincalhão muito gente fina e tipo assim é um cara que ajuda as pessoas entendeu ele não pensa só nele entendeu ele pensa em todo mundo no grupo inteiro isso é uma parada muito foda cara muito foda mesmo e enfim tj você merece mano galera é isso entendeu um pouquinho da vida do tj que eu pude falar e que vocês puderam ver no vídeo entendeu muito top mano eu fico feliz e emocionado fazer parte de um grupo como esse que a gente tem pessoas assim como o tj como o rd entendeu que assim como o rd também e cara o tj é como se fosse a mesma coisa rd velho vocês mano é incrível 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 ter esses caras como parceiro até o alisson entendeu que é uma pessoa muito boa também de coração entendeu uma pessoa que sempre almeja o bem as pessoas enfim mano é isso pessoal eu tô vendo ali um beconzitos mano é um beconzitos ali safado então tamo junto galera é isso vou não vou mais me enrolar é nóis tamo junto e até a próxima mais um vídeo deixa o like e compartilha mano que é muito importante e o link do tj e o vídeo dele na verdade o vídeo esse vídeo dele tá aqui embaixo da descrição depois que você assistiu vai lá e de um like compartilha e dá aquela força para o tj beleza mas tamo junto e até a próxima mais um vídeo valeu falou e fui é nóis e tchau galera E aí